Oi, olá! O vídeo de hoje é um pouco diferente, não que eu não esteja descabelada como sempre, mas eu tô dentro do carro, a Elisa tá tirando uma soneca, hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017 e hoje eu tive médico de manhã, pela manhã toda, médico de rotina, essas coisas que eu faço, terapia e tal, e aí eu saí de lá, era meio dia, saí, dei a comida pra Elisa no carro e a gente passou na loja do Coelhinho e depois eu preciso fazer um monte de coisa ainda na rua, tô te dando o relato da minha vida, né? E eu tô esperando ela terminar a soneca porque umas coisas que eu tinha, eu tinha lixo, sabe? Onde joga eu consegui jogar porque eu só tenho que parar o carro, descer, jogar o lixo e voltar pro carro. Mas outras coisas, e pegar o remédio na farmácia também, eu pego naquele, na farmácia que eu não preciso descer. Então eu consegui fazer bastante coisa mesmo com ela dormindo. E aí eu queria gravar o vídeo de hoje, eu falei pra você que eu ia te mostrar, né? Inclusive eu gravei, só não terminei de mostrar porque eu ainda quero mostrar mais algumas coisas da preparação do outono, do meu jardim e do vasinho que eu tava criando, né? Como eu te disse na terça-feira. Mas hoje eu vim te falar de um assunto muito interessante, um assunto que eu gosto bastante que é de armário cápsula. Eu sempre pesquiso e, assim, depois que eu me tornei mãe, depois que a Elisa nasceu, eu vi, assim, que, tipo assim, eu não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo, o meu tempo é todo preenchido. Então, assim, eu tenho que ser prática. Eu já comentei várias vezes com você aqui que o lema da minha vida deste ano era praticidade. A palavra que eu escolhi pra minha vida era praticidade. Então, eu tava falando aqui com vocês, eu tava falando aqui com vocês e uma senhora que eu trabalhei com ela anos e anos e anos. Parou o carro, ela entrou no carro e ela quis ver a Elisa, ela está dormindo, né? Mas ela quis ver a Elisa e ficou conversando aqui comigo um tempão e ela acabou de sair. Então, eu até perdi o fio da meada, mas, enfim, praticidade é a palavra que eu escolhi pra este ano porque realmente, 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 tipo, bolsa, tudo que você... A arrumação, a organização do meu carro, tipo, porque, assim, às vezes eu tô dirigindo e preciso parar o carro, pegar alguma coisa rapidinho pra Elisa, sabe? Nós temos estações muito definidas aqui. Então, assim, esse primeiro ano, eu confesso que, tipo assim, eu ficava meio perdida, tal. Mas agora, no segundo ano de vida da Elisa, eu consegui fazer melhor. E uma coisa que eu percebi, que criança não precisa de, basicamente, quase nada. Assim, tipo, não precisa ter muita coisa. Por quê? Porque a criança cresce rápido. Eu tô falando de roupa, sapato, essas coisas. E brinquedo também. A criança, eu acho, não precisa de muito nada, sabe? A criança precisa de atenção, de amor, de carinho, de paciência. E ela não precisa muito dessas coisas materiais. Então, eu fiz uma lista pra Elisa porque, como eu já mencionei outras vezes aqui no canal, eu faço compra, por exemplo, acabou o verão. Nós estamos no fim do verão aqui, no Japão. E então, eu faço compra na... Depois de agosto, começa a ter 50%, 80% de desconto nas lojas. E é aí que eu faço as compras pro verão do ano seguinte. Já me perguntaram se eu perdi, se eu não cheguei a usar. Perder por causa do tamanho, eu não perdi. Eu cheguei a usar pouco, uma vez, às vezes nunca usei. Porque comprei demais, assim, sabe? Porque além de comprar, ela ganha. Então, esse ano, eu fiz uma lista de 25 peças pra testar pelo que ela usou esse ano, sabe? Pro verão de 2018. Eu fiz uma lista de 25 peças baseado no que ela usou e está usando no verão de 2017. E aí, eu tô com essas comprinhas aqui e eu resolvi mostrar pra você. E, pra mim, eu tô fazendo também o mesmo. Tipo, coloco essas roupas, as minhas roupas à vista no meu closet. Então, eu sei o que eu tenho. Eu diminuí, sabe, drasticamente o número de roupas que eu tinha. Porque eu tinha muita coisa e eu usava sempre as mesmas coisas. E, tipo, as coisas iam ficando lá, sabe? Às vezes eu pensava assim, ai, não tenho roupa pra vestir. Aquela velha história que a maioria de nós, mulheres, faz. Deixa eu te falar aqui a minha lista. Eu anotei aqui, ó. Tipo, uma listinha básica na minha agenda. Eu sou daquelas que eu preciso de papel e caneta. Eu coloquei 5 camisetas de manga. 3 de alça. 3 leggings. 1 short jeans. 3 vestidos. 4 pijamas. 1 casaco fino. E aí, eu coloquei 1 roupa de banho. 1 biquíni. 1 tênis. 1 crocs, que ela gosta bastante. E 1 galochinha. Que dá um total de 24 pés. Dessas compras que eu vou te mostrar agora, eu só não consegui comprar a roupa de banho. E esse ano também, eu não comprei a roupa de banho o ano passado. E eu peguei o preço cheio. E não é muito barato, porque é aquelas que tem proteção solar, sabe? Tudo mais. Então, foi um pouquinho caro. Só que eu vou em outra loja. Eu ainda vou procurar, não desistir, da roupa de banho em promoção, tá? Pro ano que vem. E a Elisa usa 90. Pro outono e inverno é 95. E pro verão do ano que vem, eu peguei o número 100. Tá? Então, eu vou te mostrar agora o que eu comprei. Deixa eu te falar. Tudo o que eu comprei aqui, deu 80 dólares. Vou mostrar as camisetas primeiro, tá? Pra começar. Eu peguei, ó. Essa aqui. Essa aqui de melancia. As pessoas vão pensar o que eu tô fazendo, né? As pessoas estão me olhando ali atrás. Essa aqui branquinha, que eu acho que vai combinar com mais coisas, assim, né? Peguei uma cinza de maçãzinha. Peguei uma, assim, de bola. E, assim, essa blusa, ela é 4,79. 4,79 ienes. Mais ou menos 5 dólares. E ela tá pela metade do preço, tá? Então, é basicamente isso, assim, os preços. E aí, eu peguei, então, uma, duas, três, quatro, cinco. Passou uma, né? Porque eu achei bonitinha e aí peguei. E da lista que eu tinha feito. Peguei a sem manga, tá? Essa aqui de abacaxi, que eu achei muito bonitinha também. Por 4,79, pela metade do preço. Com 50% de desconto. E aí, eu peguei a branca. Essa branca aqui. Que é 6,79, só que 50% de desconto. E essas são as camisetinhas que ela vai usar no verão 2018. Agora, vou te mostrar o casaco fino. Peguei branco. O casaco fino, olha, ele é bem fininho mesmo, tá? Porque eu moro numa região montanhosa. E ele é bom, assim, ó, que dobra a blusinha. A manguinha. A região que a gente mora é montanhosa. É frio. O estado que eu moro, pra quem não sabe, mora no estado de Nagano. E, assim, no começo do verão e no final do verão, a gente precisa de um casaquinho. Inclusive, ó, eu sempre ando. O que ela tá é esse aqui, ó. Tem um pra mim e um pra ela aqui no carro. Então, eu sempre ando com um casaquinho. E eu preciso desse casaquinho. Esse ano, ela ganhou esse aí. E mais um, tá? Então, eu tinha dois. Mais um é suficiente. E aí, de vestido, eu peguei esse aqui, de abacaxi. Achei tão fofinho. Um vestido R$6,79, só que pela metade do preço. Ele era o preço original. R$6,79. Esse daqui também é o mesmo preço. E esse é rosa com uma estrelinha. Muito fofinho, né? Eu gostei bastante. Bem confortável. Eu compro roupa aqui, tipo assim, gente, vai dar trabalho de passar? Vou ter que precisar passar? Não compro. Tipo, não mesmo. Eu não passo roupa, tá? Não passo roupa em casa. Então, vamos para as partes de baixo. Um short jeans. E eu peguei esse aqui. Só tinha os R$110,00 e foi R$7,79, com 50% de desconto. Mas eu acho que é bom, assim, ser um pouquinho maior. Ele é um jeans bem fininho, ó. Bem bonitinho aqui, ó. Olha só. Então, eu peguei esse. E para as leggings? Eu peguei essa, ó. Essa legging estava também R$7,79, que é tipo um jeanzinho, mas tem um botãozinho aqui. Peguei azul. Peguei uma cinza de bolinha, porque ela tem uma cinza de bolinha. A gente usa e combina, assim, com basicamente tudo. Com toda a blusinha que você botar cinza, vai combinar. E aí, eu peguei essa aqui. É uma... Tipo uma calça jeans meio curtinha, que estava R$12,79, só que... Ó, tá vendo que ela é meio curtinha, assim, não é totalmente comprida. Para usar no começo e no final do verão. Peguei um short que não estava na lista, porque os shorts dela, eu comprei da Uniqlo o ano passado. E eles são grandes, assim. E eles são... Para ficar em casa é ótimo, sabe? Então, para sair, sair de legging ou com aquele shortinho jeans, tá ótimo. Só que esse aqui estava R$6,79 de limão, ó. Fica por R$3,00 e pouco. Eu peguei para fazer de pijama, porque eu não consegui encontrar muito pijama. Então, esse short aí, você também pode usar para sair, mas... E te ora para pijama. Olha, dois dos pijamas dela, que eu comprei na Uniqlo o ano passado, por R$1,00, ainda vão servir, porque são grandes. Aí eu peguei esse aqui, R$100,00, que também é R$9,79, com 50% de desconto. Peguei esse aqui, ó. Ele é desse modelinho. Esse trio, com três camisetinhas por R$10,78, R$11,00 mais ou menos. Que ele é aquela que seca rápido e tal e tudo mais. E R$100,00 é para uma criança de R$16,00, atualmente a Elisa tem R$13,00, então ela está na média, assim, para a idade dela. E ela tem um ano e dez meses. O ano que vem, nessa época, ela vai ter... vai começar a usar essas roupinhas com dois anos e seis para sete meses. E vai usar até os dois anos e dez meses. Então, é um período curto de tempo, né? E eu peguei esses daqui para ela usar para dormir, ó. Porque... cadê o... aqui, ó. O desenho, tá vendo? Tem três, mas também, né? Dá, tipo, para brincar lá fora, dá para fazer bastante anotado. Porque eu tinha me esquecido desses itens. Então, aqueles 24 itens eram 25, porque tinha o chapéu. Esse chapéu, ele estava por R$1,79, tá? Ó, eu peguei assim, cru. E como estava muito baratinho, eu peguei outro e perguntei para a moça a medida da cabeça. E ela falou que era essa medida e eu acreditei nela. Então, esse aqui é muito bonitinho. E a Elisa adora usar chapéu. É... tamanho 52, tá? Que foi a moça que me indicou lá. E eu espero que ela esteja certa. O sapato, eu tinha anotado o Crocs e eu vou comprar um Crocs. Mas eu achei essa sandalinha muito fofa aqui. Vai combinar com tudo isso aí. E essa sandalinha foi R$5,00. Estava R$10,00 e saiu por R$5,00. E eu peguei o tamanho R$17,00. Baseado, que ela usa R$14,00 agora. Então, foi baseado nisso. Ela usa R$15,00, tá? Então, assim, o pé dela foi... não cresce muito rápido. Então, eu peguei isso daqui. E aí, o que eu vou precisar? De uma galocha, porque ela adora galocha. E um Crocs, né? E um tênis. Só que isso daí eu vou deixar pra comprar mais perto. Porque vai que não dá certo, né? Então, vai ser mais pertinho. Quando estiver chegando a estação mesmo. Eu vou ter que comprar o preço cheio. Ou eu procuro também em brechó. Eu vou muito em brechó e procuro aqui. A gente sempre encontra. E foi esse o vídeo. Comenta aqui embaixo se você faz essa coisa de armário... Eu não sei se eu posso chamar de armário cápsula. Porque, na verdade, o armário cápsula você guarda um pouco das suas coisas. E usa só aquelas específicas coisas pra determinar a estação. Mas eu adaptei. Até a Thalita Campedella eu vi um vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo. Se você não assistiu, se você não conhece o canal dela, vale muito a pena conhecer. Eu assisto todos os vídeos que ela faz. Acompanhei o VEDA. Ela fez VEDA agora. E estou muito triste. Porque está acabando, né? Acabou ontem, né? Foi dia 31. E eu assisti todos. E o canal é muito bom. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Eu vou deixar o link aqui. Ela também fez um vídeo falando sobre armário cápsula. Que ela está fazendo para as crianças delas. Das crianças dela. Ela tem quatro crianças. E três delas vão para a escola agora. E ela fez um enxoval para a escola. Ela mora na Rússia. Então, vale a pena. Se você é mãe, você ir lá conhecer o canal dela, tá? E me conta aqui o que você achou dessa ideia. Eu quis especificar o tanto de peça para eu ter controle de comprar. Para eu ter controle de saber o que ela tem, que ela vai usar, sabe? Então, depois eu posso mostrar como, se você quiser, é claro. Como eu organizo as roupas dela no guarda-roupa dela, na cômoda dela. Me conta aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quer esse tipo de vídeo também. Se você gostar e quiser, deixa o seu joinha. Que ajuda outras pessoas a conhecerem o canal e tudo mais. Se você gostou, curte e compartilha. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Tem de tudo um pouco. Eu falo de basicamente muita coisa, né? Se é que isso faz sentido. E volta aqui na terça-feira, porque toda terça e sexta tem vídeo novo no canal, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. Bye!